A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, toda a Phoenix Framework Está pensada para permitir O desenvolvimento de aplicações mutuares E desenvolvimento incremental Desde a versão 2 também temos uma funcionalidade engraçada É que todo o código que é escrito Que depende da Phoenix Framework Não está a fazer nenhum contrato Com nenhum back-end de persistência Ou de transaccionalidade Isto é correto Porque utilizando Exatamente o mesmo código Desculpa Utilizando exatamente o mesmo código da aplicação Podem correr testes Utilizando um back-end de testes puramente em memória Podem correr testes usando um back-end precedente Mas para testes Ou podem correr a versão de produção Sem ter que fazer qualquer alteração de código Mais detalhes sobre isto Estão também no capítulo 6 da vossa bíblia A Phoenix Framework Internamente Ela própria também é modular Está organizada Num conjunto de módulos Eu vou falar principalmente daqueles três Core Que será no fundo Toda a API Que vocês vão utilizar Quando estão a programar para Phoenix Framework Ou para Phoenix Tem um conjunto de módulos Que a própria Framework vos dá De utilitários Nós aqui utilizamos um Que nos dá predicados de consistência Para garantir consistência de dados Existem uma série de outros Existe por exemplo Um módulo que faz Que coleciona estatísticas sobre o padrão de acesso a dados Existem módulos para indexação de objetos de domínio E para e diante Por baixo disso tudo Temos o back-end de precedência concreto Eu vou falar do back-end que nós usamos Nas nossas aplicações Que é o back-end de jvstm-my-sql O que é que está no core No core da Phoenix Framework O que é que vocês têm disponível Quando estão programados para Phoenix Framework O primeiro ponto é a DML Que é uma Domain Specific Language Que é usada para especificar o vosso domínio Apenas em termos estruturais Ou seja É onde vocês vão ter que dizer O meu domínio tem as classes X Tem as relações Y E por aí e diante Ao contrário do Ivernate E de outras frameworks Isto neste momento tem que ser um ficheiro à parte Mas que tem apenas este tipo de metadata Já vamos ver porque é que isto não pode ser Da mesma forma que no Ivernate Um dos core Uma das coisas core Sobre a Phoenix Framework É que temos API gerada Ou seja Todas as classes de domínio Têm que estender De uma respectiva classe Underscore base Que é gerada automaticamente A partir da descrição do BML É nesta classe Que vão estar gerados todos os métodos Para aceder aos fields precedentes E é com este mecanismo Que conseguimos tratar De forma transparente toda a transaccionalidade E da parte de independência do backend Isto especifica também a API Que é dada por default A todos os objetos de domínio E a forma como os objetos se relacionam E a forma como podemos fazer hook Às relações dos objetos Temos também toda a API Para gerir as transações Temos APIs fine-grained Temos APIs Um pouquinho mais Um pouquinho mais Fáceis de usar Mais genéricas Vamos começar por falar da DML Que é o que vocês vão usar Para ver o domínio E para especificar as vossas classes A DML É uma linguagem declarativa Que serve Tal como eu já tinha dito Para vocês especificarem o vosso domínio Tem basicamente o mesmo que encontrei Numa classe Java Aliás, a sintaxe é bastante semelhante Tem classes Dentro de cada classe Podem ter um conjunto de slots Sendo que esses slots Vão ser os slots persistentes Que vão ser guardados na base de dados E acedidos de forma transaccional Têm relações Podem especificar as relações Entre os objetos de domínio Cada relação Tem dois lados Dois roles Sendo que em cada role Podem especificar também Um conjunto de informação Como o nome A multiplicidade Podem especificar constraints De consistência E etc Tem também suporte transparente Para valiotypes e inams O que é que isto significa? Que é para vocês poderem usar As vossas classes Normais Podials Como Tipos Dos slots persistentes Ou seja Se estão a programar Por exemplo Com a Pibernet Ou para MySQL Estão limitados a um conjunto Relativamente pequeno De tipos Que podem pôr nos slots Com estes value types Conseguem estender isso Para qualquer tipo Qualquer tipo De dados de Java Como eu tinha dito há pouco Cada um destes elementos Tem um pedaço de código gerado Para o suportar Ou seja Porque cada coisa Que vocês escrevem na dml Há código gerado Que vos permite aceder a isso E toda esta especificação É modular Vocês dentro de um módulo Podem ter vários fecheiros dml Se o vosso domínio Estiver compartimentado Podem ter cada parte do domínio Dentro de um fecheiro E cada módulo Pode especificar o seu conjunto A sua dml Pode especificar o seu próprio domínio Vamos começar por olhar um pouquinho Para a sintaxe Aquilo é assim Aquilo é assim Aquilo é como vocês declarariam Uma classe na dml Bastante parecida ao projeto Onde habituados em Java Com o senão Que aqui só podem ter fields Não podem ter métodos Todos os fields Que vocês declaram aqui São os tais que vão ser persistidos A ser distancionalmente Etc Podem ter um conjunto de opções nos slots Como por exemplo ali O username Que tem uma opção a dizer Que é require Na parte Quando falamos dos predicados de consistência Vamos explicar concretamente O que é que isto significa Int O objeto não é consistente Se não tiver aquela propriedade Podem especificar a visibilidade Dos slots Isto na prática O que vai fazer É que vai controlar A visibilidade dos métodos gerados Neste caso Estamos a dizer por exemplo Que o username é protected Portanto O get username E set username Vão ser métodos protected Para garantir Que quem esteja de fora Não consiga Não consiga manipular a classe De forma tão simples Dá um melhor encapsulamento Em versões futuras Mas planeamos ter suporte Para outras coisas Como por exemplo Algo equivalente ao final Só permitir que seja escrito Na primeira Quando o objeto é criado E coisas assim do género Este pedaço de email Em concreto Vai criar O fecheiro User.java Que é a classe normal A classe do domínio Que não tem nada E a classe UserBase.java Onde estão Acessores para todos Aqueles slots Agora Que tipos É que nós podemos pôr ali Naqueles slots Era o que eu estava a dizer Há pouco Temos ali slots Do tipo string Temos ali slots Do tipo date time E local date Do Joda Uma biblioteca Também bastante conhecida E temos ali Por exemplo Um local Não é tipo primitivo Do Java Não é nada assim do género Aqueles slots Aqueles slots Podem ser de qualquer De qualquer um Value type A Phoenix framework Dá-nos Alguns Value types Built-in Out of the box Como é o caso Das primitivas Os wrappers Das primitivas O integer Maiúsculo E para aí adiante As strings Aqueles tipos Do Joda time Para representar Para representar Datas Horas E afins Isso depois na prática É mapeado Para os tipos Respetivos de SQL Se tiver o zonebackend de SQL Tem também Out of the box Support para ByteRage Para JSON Que também é bastante útil Para enumerados Etc Mas A coisa aqui diferente É que vocês podem especificar Os vossos próprios value types Por exemplo Aquele local Que viram ali atrás Na class user Que especifica Qual é que é o local preferido Do utilizador Se eu prefere ver a aplicação Em português ou em inglês Não é um tipo built-in Temos que o declarar Na dml Como é que o declaramos? Temos Temos qualquer uma destas Destas formas Na primeira Estamos a dizer Este value type Local É do tipo Já vou utilizar local Externaliza-se da seguinte forma Internaliza-se da seguinte forma Nada de mais O que isto faz É que aquele slot Na prática É como se fosse uma string E quando vão E quando vão A acederem Ele A framework Faz automaticamente Toda a conversão de tipos Uma funcionalidade interessante Também nas versões mais recentes É que Por exemplo Local É Local em Java É constituído por duas partes O country E a language Se quiserem Support Out of the box Para isso Na parte da externalização Podem meter Dois métodos O que ele faz Na base internamente É que guarda aquilo Como se fosse um objeto JSON Ou seja Na prática O que ficaria Na base de dados É um objeto JSON Com uma chave Language E outro Com a chave E com a chave Country Todo este suporte É dado automaticamente E de forma transparente E podem Inclusivamente externalizar Para outros value types Que sejam user defined Por exemplo O suporte para JSON Só foi adicionado Há relativamente pouco tempo Portanto Até há relativamente pouco tempo Nós tínhamos Um value type De JSON element No core Do BEM E como tal Tínhamos outros Outros value types Que se realizavam Diretamente para JSON Entretanto Aquilo já ficou primitivo Mas Vocês podem ser realizar Para qualquer outro value type Conseguem ter uma cadeia De serilização Que é tratada De forma completamente Transparente O senão Com os value types Para isto Para isto Não dá barraca Com o sistema transaccional É que o que lá metem Tem que ser imutável Ou pelo menos Tem que ser usado De uma forma imutável Senão Isto pode dar precaria Relações Entre classes Como é que vocês Relacionam As várias classes As relações na DML São um pouquinho mais Um pouquinho mais fortes Do que são Em outras frameworks Como por exemplo Evernight As relações São mesmo objetos Primeira classe São first class citizens Que têm obrigatoriamente Que ter um nome Que é usado Não só internamente Mas também Para permitir aceder A meta informação Sobre a relação Diretamente em Rampagne Que permite E isto permite relacionar Quaisquer as duas classes Acho que isto só funciona mesmo Para duas Acho que houve uma versão experimental Para três Mas não dá o resultado Cada um dos roles Tem obrigatoriamente Que ter um nome Um nome Tipicamente é semântico Que diz O que é que aquela classe ali faz Por exemplo Uma relação entre o user e a person Teriam Tipicamente Nesses casos User e a person Seriam coisas Seriam Relações Desculpem Seriam Nomes Já autoexplicativos Mas pode haver casos Em que a relação Precisa de um pouquinho mais semântica Com estes nomes Podem controlar isso Podem controlar isso Completamente Isto permite-vos também especificar A ranges De multiplicidade Ou seja Permite-nos dizer Por exemplo Que o beno A classe beno Que no nosso sistema É o root É o root É o que nós usamos Para pegarem pelo outro lado Pode ter Vários Utilizadores Ou seja Este role Pode ter zero Ou mais Tal como estariam habituados Mas o utilizador Tem obrigatoriamente Que ter um beno A multiplicidade tem que estar explicitamente entre 1 e 1 Todo este tipo de constraints Podem fazer as combinações que quiserem Podem dizer que tem 0 a 1 1 ou mais Podem dizer que tem entre 5 e 9 Se por alguma razão O vosso domínio obrigar a isso Todo este suporte é dado automaticamente Out of the box As multiplicidades que vocês metem ali Vão determinar o tipo de código que é jurado Eu já vou falar disso ali um pouquinho à frente Agora Imaginem por exemplo Que vocês querem garantir Uma constraint no vosso domínio Mas não querem ter que estar a escrever código explicitamente no outro lado Por exemplo Querem garantir que uma pessoa tem sempre um user Mas Não querem Não querem estar a meter esse código explicitamente na pessoa Na prática queriam mas É só para exemplo Só para exemplo Por caso não é isso que está aqui Não quero pensar que era este exemplo que aqui está Vocês poderiam utilizar um destes Relation Listeners Para serem notificados Quando a relação entre a pessoa e Seja o que for Por exemplo o root do sistema E sempre que essa relação for modificada Estes Relation Listeners vão ser chamados E aí vocês podem correr um pedaço de código Que corre ainda dentro do sistema transnacional Isto é particularmente útil para trabalhar Entre módulos Para serem notificados As alterações que ocorrem A objetos do outro módulo E que vocês não querem ir lá explicitamente Meter código para serem notificados Isto é particularmente útil Como eu já tinha dito Para manter Para garantir que as constraints do domínio são mantidas Que código é que realmente é gerado? Ou seja Como é que vocês utilizariam isto? Quando na e-mail definiu uma classe Tal como eu já tinha dito Ele queria simplesmente uma classe Com aquele nome que estende um base Infelizmente o estender do base é sempre um requisito necessário E ele gera logo uma classe vazia Que estende do base e não tem absolutamente mais código nenhum Vocês podem ter lá código De lógica do negócio Ou não Qualquer slot É gerado na classe base O método get Para aquele slot Com o tipo que vocês explicitam no value type Sem terem que se preocupar com a conversão E o respectivo set Reparem que ali todos estes métodos estão a aparecer protected Porque eu em todo Nas DMLs Nos vários fragmentos DMLs Especifiquei sempre para o técnico De vocês especificarem em público E aparece sempre público Quando a relação é para um O código que é gerado tem o mesmo comportamento que se fosse um slot Ou seja, um utilizador tem um ban E um só ban Portanto, têm exatamente a mesma opinião Vão buscar o ban E vão definir o ban Atenção que Se existir mais do que um ban Se existir mais do que uma instância Neste caso não existe Porque o código do ban Garante que lá seja um singleton Mas se existir mais do que uma instância E vocês já têm um utilizador ligado àquela instância Quando fazem set ban do novo A relação com o antigo é completamente perdida Não é mantido nada aqui esse É completamente perdido Quando tem uma relação para muitos Ele dá-vos uma relação na forma de set Retorna-vos um set Que não vos dá qualquer garantia da ordenação dos objetos Não há qualquer garantia da ordem pela qual os objetos estão bem Como a certificação de um set em Java E se preferirem também têm métodos add e remove Que recebem explicitamente um valor Ou podem alterar diretamente a coleção As duas formas funcionam Eu pessoalmente não gosto mais da forma onde chamam explicitamente o add e o remove É um pouquinho mais explícito Algumas notas sobre a DML Nunca toquem naquelas classes place Não só não vale a pena Se estiver a usar uma IDE como por exemplo o Eclipse O próprio IDE é de vos mesmo Isto é jurado não vale a pena estar lá a mexer E para além disso Os bases que são jurados vão variar de módulo para módulo Se eu no meu módulo Por exemplo no fenexed do core Explicito uma relação para o user Como as relações são todas bidireccionais A classe de users vai passar a ter o outro lado da minha relação Portanto os bases são jurados dinamicamente E são sempre diferentes de módulo para módulo Em particular Como os bases variam dependendo do back-end que vai ser usado para aquele módulo O base do vosso módulo pode ser diferente do base da vossa instalação Mesmo que tenham o mesmo domínio Simplesmente o código que lá está vai ser automaticamente diferente O comportamento daqueles getters, setters De criar novos objetos de domínio E de fazer qualquer tipo de manipulação Não está definido se fizerem isso fora de um contexto transacional Na prática, neste momento aquilo dá uma new pointer exception O custo de estar a fazer essas verificações Estar a fazer a verificação e mandar uma exceção bonita Infelizmente é um pouquinho elevado demais Na forma como isto está feito Portanto o comportamento é indefinido Na prática o manual pointer exception Num sítio muito específico Como é que vocês identificam os objetos? Cada objeto de domínio tem um external id próprio E único É garantidamente único Para dentro de uma determinada aplicação Mesmo que o objeto seja apagado Novos objetos vão garantidamente ter um id diferente E este id é no formato string E não há qualquer limitação Não há qualquer especificação em relação ao formato deste id É uma string, é transparente Podem andar com ela para trás e para a frente Mas não há qualquer especificação em relação ao seu conteúdo Uma coisa também diferente Diferente de outras frameworks, principalmente do hibernate É que a igualdade de dois objetos é determinada pela sua entidade Ou seja, se dois objetos são igual, igual São obrigatoriamente equals E vice-versa Tanto que a framework faz override para meter final Tanto o equals como o hash code Para garantir que são sempre a identidade Ao contrário de um hibernate em que o mesmo objeto na base de dados Pode ter vários objetos já a representá-lo Aqui garantidamente o equals é igual ou igual, igual Todos estes objetos são também serializable Guardam na prática a forma serializada Só guardam o id Portanto é seguro de os meter em qualquer store Em sessões, seja o que for Não há qualquer problema com a transacionalidade Agora vou-vos mostrar uma coisa interessante desenvolvida aqui pelo Artur Que é este Fenix Homem Browser Porque pegar num modelo de domínio Como por exemplo o Fenix Neste momento acho que já está um pouquinho mais pequeno Mas a última vez confirmei a série de domínio Para cima de 20 mil linhas A história original foi esta Eu cheguei aqui em 2008 Comecei no Fenix em 2008 E em 2008 eu cheguei aqui Lembro-me perfeitamente que era o Paulo Abrantes Que me estava a dar a formação Vamos fazer exatamente o que estou a fazer aqui agora E ele disse-me assim Que o domínio é definido por este ser Abro-vos seres que têm 20 mil linhas E começa a page up, page up, page up, page up Hã? Não via nada A forma como nessa altura se fazia as coisas era Procurava-se a classe Ias buscar o nome, pacote Ias procurar as relações E um tipo que nunca tenha olhado para o Fenix Não sabe nada Nem sabe o que é que serve o execution courses Ou curricular courses Era impossível eu dar com isso Então na altura Eu no fim de semana escrevi A primeira versão desta aplicação Que neste momento já Já foi reescrita Sempre foi reescrita para a versão 3 Esta é a versão 3 Que é uma apresentação em UML De um modelo de mídia Para vocês terem uma visão Do Do que é que estão a fazer Em particular Para quem for trabalhar em Fenix Mas para os dois bolseiros E para quem trabalhar em Fenix É Quando vocês começam uma tarefa nova Principalmente no domínio que não o conhecem A primeira coisa a fazer É vir aqui a este serviço E ver Quais é que são as áreas de incidência Daquilo que vocês estão a fazer Quais é que é Aquele objeto Que objetos têm em relação com aquele Em quem é que eu estou a mexer Gera uma imagem disso Imprimem Tenham ao vosso lado E com isso vocês começam a trabalhar A definir o As alterações que têm a fazer o vosso problema Porque Há efeitos secundários De não alterar classes que não conhecem Para coisas que vocês não têm noção Pronto Isto é Tal como eu tinha dito É apenas para uma visualização Estática Do domínio Depois na prática O Ben dá alguma coisa semelhante Para fazer isto para as instâncias Para as instâncias Estão a mostrar Mas pronto Aconselhamos a utilizar isto Quando quiserem Mas isto é só visualização Atenção A editar tem que editar em texto Ainda não estamos aí Mas aceitamos contribuições Pronto Isto foi toda a parte da dml A parte da especificação de domínio Agora vamos ver a parte um pouquinho mais prática Que é a API de core Como é que vocês realmente O que é que vocês realmente têm de fazer E como é que interagem Com a framework Este módulo Dentro da Fenix framework Chamado core API Dá-nos toda a API Para a gestão de transações Traz-nos de forma Também de uma forma bastante simples Toda a inicialização E configuração Em runtime Da aplicação Vai depender do back-end Mas tipicamente é aqui que metem As coisas da base de dados E por aí diante Dá-vos também uma API Para irem buscar Os objetos de domínio Que eu até aqui expliquei Como é que os usavam Mas não me expliquei Como é que Podiam realmente chegar a eles Sem ter que estar sempre a fazer news Isto define também a API Que os back-ends têm que implementar Eu aconselho a não escrever em código Que dependa desta parte E é por isso que também isto está aqui Não vou falar mais desta API E dá-vos a classe core da framework A classe Fenix Framework Que vocês podem usar Para fazer tudo e mais alguma coisa Eu já vou dar alguns exemplos Mais concretos disso Transações Todas as operações Que são realizadas Com objetos de domínio Gets, certes Mutações, obtextos E por aí diante Têm obrigatoriamente que ocorrer Dentro de uma transação Isto aqui não há volta a dar A framework dá-nos Out of the box Três tipos de transações Uma transação Que é Tipicamente É a transação Que é mais corrida Que permite um conjunto De otimizações enorme E na qual Qualquer escrita Vai lançar uma exceção A dizer Isto é uma transação de leitura Não podem escrever aqui Eu já vos mostro como Depois lidam com isto tudo Tem também outro tipo Que é o O modo Speculative Read O que é que isto significa? Quando um determinado pedaço de código Vai executar dentro de uma transação Ele primeiro Tenta executar em leitura Executar uma transação De leitura É bastante mais eficiente Que uma transação de escrita E se houver alguma escrita A framework internamente Trata de fazer o restart Aí sim Em modo de escrita Todo este processo Na prática É bastante mais eficiente Do que apenas escrever Porque assumimos que reiniciar As transações seja uma coisa Relativamente barata E na prática é Isto traz assim Um conjunto de side effects Que já me falamos Pois pronto Depois tem o modo de escrita Que aí podem escrever à vontade E não há qualquer limitação Atenção ao tamanho Há quantidades críticas Que fazem dentro de uma transação Neste momento temos Alguns problemas De escalabilidade Quando as coisas chegam Às centenas de milhares de objetos Mas Tipicamente isso não deverá ser A ser uma coisa muito pouca Permitimos Vocês registarem Os vossos próprios listeners Que são notificados Quando uma transação começa Quando uma transação acaba Que nos permite saber O estado de uma transação E temos inclusive Introspectors Que estes em particular Que esta funciona para transações De escrita Que vos permitem saber Que objetos É que foram escritos Ou que objetos É que foram lidos Que objetos É que foram manipulados Dentro de uma determinada transação E ao mesmo tempo Têm um transaction local storage Isto é bastante útil Para quando querem fazer coisas Que envolvem interações Com sistemas externos E que querem ver O que é que realmente foi alterado Dentro de uma transação Para possivelmente notificar O sistema externo Que aquilo foi operado Isto é tudo compatível com a JTA Standard E compatível com o XA Ou seja A Phoenix Framework Consegue atuar Como coordenador De uma transação distribuída Consegue atuar Como coordenador To Face Commit Ou To Re-Face Commit Quando estão a usar Sistemas externos Isto é bastante útil Um caso muito concreto Que nós andamos Andamos a explorar É integrar Uma message queue Em particular O ActiveMQ Com isto Para permitir O envio de mensagens Para sistemas externos De forma 100% transacional Há três formas De vocês especificarem transações Podem fazer manualmente Invocar diretamente Begin Commit Rollback Por aí diante Eu pessoalmente Desaconselho Desaconselho essa Mesmo Pela seguinte razão As formas de baixo Aquele WithTransaction Que recebe um callable Vocês Invocam aquele método E o corpo do callable Vai ser invocado Em uma transação Vocês depois têm argumentos extra Para justificar o tipo De transação Ou podem anotar o método Diretamente com o atomic Porque aquilo depois Um pós-processador de código Vai tratar de fazer Toda esta parte De forma transparente Estas duas formas São as preferidas Porque Imaginem por exemplo Que estão a fazer Uma tradação de escrita E há um conflito A tradação tem que ser reiniciada Para experimentar outra Para tentar outra vez Se usarem a primeira forma Quando fizerem um commit E tiverem um conflito Aquilo lança simplesmente Uma exceção Não tenta Não consegue sequer Tentar fazer retry Enquanto que Nas outras formas Ele vai sempre Fazendo retry Até conseguir Ou chegar a um determinado threshold Onde diz Isto reiniciou Vezes demais E não consigo Não consigo fazer commit Isto Aqui um exemplo De código A primeira A primeira versão Onde explicitamente Fazer begin E naquele block Final Ia fazer um commit Na prática Este Código Como é só um exemplo Não está a fazer nenhuma escrita Mas se houvesse um conflito Cada linha Ia-vos lançado Uma exceção Da qual não conseguiam Recuperar de forma simples As outras versões O eTransaction Já usando Sintaxes Já vou e depois ficar O callable Mas assumo que consigam Todos perceber O que é que significariam Outras versões Chamam simplesmente Aquele método Do eTransaction Com o callable E ocorre-vos aquilo Medente de uma transação Se tiver a ocorrer O pós-processador Do Atomic Só precisam de adotar Um método com o Atomic A framework retrata Tudo o resto Não tem que se preocupar Com mais nada E esta injeção Funciona Com qualquer coisa Mas Atenção Que Nós Aconselhamos A não pôr isto Em Diretamente Em métodos Controladores De apresentação Porquê? Porque Tudo o que Como estas transações Podem ser reiniciadas O código Que está lá dentro Não pode ter side effects Ou não deve ter side effects Senão pode haver problemas Por exemplo Se dentro do código Estão a fazer uma escrita Para a consola Quantas vezes aquilo for reiniciado Quantas escritas vão fazer Para a consola Neste caso não é particularmente grave Mas se tiver a agir diretamente Com o sistema externo Isto pode trazer problemas Ou se tiver em uma camada de apresentação Por exemplo A consumir O body do request Ele faz o restart A segunda vez Xau Já não há grande voltada Outra coisa Que nos é dada pelo Corda framework Que é toda esta parte de configuração Como é que configuramos A framework Como é que ela sabe A que base dos dados É que se tem que ligar a isso E como é que ela sabe Que domínio É que faz parte da aplicação Como é que ela consegue Determinar realmente Que DMLs é que tem que ir ler Sem ter que andar ali A fazer esse carne brute force De tudo que está no classpath Bem Se tiver a usar Se tiver a usar Maven Em particular O Maven plugin Que nós demos Daqui a pouco tempo Espero também ter um pagradle Basta colocar em Phoenix framework.properties Na vossa instalação final Onde põe as informações Da base de dados E por aí adiante E that's it Não tem que fazer mais nada O plugin de Maven Garante que Garante que a framework Sabe instantaneamente O que é que está instalado E consegue automaticamente Arrancar tudo Esta parte de configuração Vocês tipicamente Não vão ter que escrever código Dependa disto Nunca Bom Geralmente terão é que escrever Aqueles Phoenix framework.properties Configuração Mas isso São sempre coisas Bastante simples E em alguns casos Por exemplo As pequenas em memória Podem ser Inclusive omitidos Não é preciso Estar lá a fechar Configuração nenhuma Se aquilo não precisar Voltando ao que estava a dizer Há pouco Vocês definiram o vosso domínio Definiram a vossa lógica De negócio Têm os vossos objetos Mas agora Como é que chegam a eles? Como é que conseguem ligar os vossos objetos de domínio? A Phoenix framework Por default Dá-vos logo uma classe especial Chamada domain root Que não tem qualquer lógica Não tem qualquer slot Não tem nada O único propósito dela É ser o pivô Ao qual vocês conseguem ligar as vossas coisas Como é que conseguem fazer isso? Dentro daquela classe Phoenix framework Tem aquele método De static Gap domain root Que vos retorna Que garante Que vos retorna Sempre a mesma instância De domain root Na prática Pode haver várias instâncias E se não Mas aquele método Garante-se Que a mesma instância É sempre usada Portanto vocês podem usar isto Para implementar os entry points Para as vossas aplicações Agora Imaginem que estão num cenário De uma aplicação web Como o Phoenix Edu E que querem identificar os objetos para fora Querem por exemplo Meter Tem uma página onde estão a listar Por exemplo as cadeiras de um aluno Onde estão links para as cadeiras E têm que de alguma forma Identificar qual é que é a cadeira Que vão pôr no link Usando aquele GetExternalId Que eu vos disse há pouco Que garantidamente Vos retorna uma representação única E que na prática É web-friendly É um número na prática Vocês podem usar depois Aquele método GetDomainObject Com aquela string Para obter o objeto outra vez Imaginem No caso que eu estava a dizer agora Os links que são jurados Têm um parâmetro Que é o id Da cadeira Para cada link Quando estão a receber aquilo de volta Podem usar aquele GetDomainObject Para ir buscar o objeto outra vez Atenção Que se chamarem aquilo Com uma string Que não foi dada Em GetExternalId Os resultados são Mais uma vez Undefined Na prática Que ele Rebenta por tudo lá Agora Estes objetos Por sua vez Podem também ser apagados Enquanto o utilizador Não carrega no link E isso Ou o objeto Pode deixar de existir Por alguma razão Portanto vocês têm Aquilo método Um objeto válido Que recebe um objeto E certifica-se que o objeto realmente existe E ainda é válido Naquela transação Que não foi apagado E que vocês realmente podem operar sobre ele Se não E se não vão fazer aquilo Recebem um objeto Recebem um objeto Vão invocar um método E ele não é válido Ele lança-lhe uma exceção Antes em que o objeto já não é válido Portanto pode utilizar isto Como a gente já vai dizer Também na próxima sessão As nossas camadas de integração web Já nos dão todas estas coisas A bordo Sem termos que andar Repetidamente a invocar este código Alguma dúvida até aqui? O próximo passo E isto Que é uma das coisas também diferentes De outras frameworks São predicados de consistência Um predicado de consistência Garante que uma transação descrita Nunca consegue fazer commit Se as alterações que foram feitas Nessa transação Deixarem o domínio Num estado inconsistente O que é que isto significa? Se tem um predicado de consistência Definido com um determinado objeto Qualquer violação a esse predicado Faz com que uma transação descrita falhe Eu estou a dizer isto desta forma Porque toda a verificação É feita apenas quando a transação é acabada Não é feita dinamicamente Porque dentro da transação Podem ter estados inconsistentes E isto é perfeitamente viável Porque é a framework Que vos dá garantias de opacidade Entre as várias transações O programador é responsável Por especificar os consistentes No domínio Vocês podem especificar Para especificar os consistentes Que quiserem Aqui eu já vou mostrar Como é que isto é É bastante simples Têm duas formas De os especificar Conseguem ver bem isso? Podem especificar Diretamente um método Aquele por exemplo Aquele de cima Foi extraído Da classe person Do fênix É mesmo É uma pessoa um bocadinho simplificada Mas é mesmo um predicado de consistência Que garante que Os given names Ou seja, os nomes próprios E os apelitos da pessoa Têm sempre que ser iguais Ao nome completo da pessoa Parece uma consideração inválida Vocês apenas põem um método Que retorna um booleano E que não recebe argumentos Têm aquela anotação ConsistencyPredicate E sempre que for feita Uma atração de escrita Que edita a pessoa Aquele método vai ser corrido Para garantir Que o domínio Continua num estado consistente Outras coisas mais simples Como por exemplo Dizer que o username De um user É required O que isto vai fazer É que ele internamente Na classe base Vai criar Um predicado de consistência Que falha Se o username Da pessoa for nulo Se o username do user for nulo Isto são as duas formas Como conseguem explicar os predicados E cobrem Quase todos os casos Que Quase todos os casos Que possam aparecer Eu já tinha dito há pouco Aqueles métodos Correm no final da transação Pode haver estados inconsistentes Dentro da transação Mas isso Assumimos que não é problemático Qualquer predicado de consistência Que falhe Não só vai abortar a transação Como vai lançar Uma consistency exception Que vocês podem Depois apanhar Ou apanhar Para mostrar um erro ao utilizador Ou fazer uma coisa Um pouquinho mais Mais graceful Bem quentes E já estamos a acabar Esta parte Não se preocupe Até aqui só falámos Da forma como vocês interagem Com o framework Sem especificar O que é que acontece Lá por baixo Como é que aquilo fala Como é que aquilo fala Com a base de dados Os backends Dão o suporte concreto Para a implementação Para a implementação Das transações E da persistência O que significa Que vocês conseguem facilmente Alterar aquilo Sem alterar o vosso código A parte importante deste slide É que vocês nunca Mas nunca Devem escrever código Depende do backend O código do backend Implementa aquela API Que está definida lá em cima A partir daí Não há qualquer garantia Que a API interna Do backend seja mantida Isso na prática Em termos de evolução De código É necessário E há dois tipos De backends Os backends em memória São úteis para testes Podem usar em unit tests Nos testes que quiserem normalmente E têm backends Que são realmente persistentes Que tipicamente são usados Em cenário de produção E em desenvolvimento No dia a dia Eu vou-me focar aqui No backend Que nós usamos aqui No técnico em produção E que é o mais suportado Dentro da Phoenix Framework Que é o backend JVSTM Barra MySQL Barra MariaDB Para quem preferir MariaDB Para o suporte transacional Este backend Usa a JVSTM A JVSTM É a Java Version Software Transactional Memory É uma implementação De uma Software Transactional Memory Desenvolvida in-house Pelo professor João Cachorro Para os que conhecerem Que é baseada no conceito De boxes versionadas O que é que isto significa? Cada pedaço de informação Que vocês vão aceder De forma transacional Está envolvido Dentro de uma destas boxes A JVSTM Por sua vez Trata que o acesso Seja puramente transacional Como uma SDM normal Na prática O que acontece É que A granularidade disto Na Phoenix Framework É que todo o estado do objeto É mantido dentro de uma VBox Se não os requisitos De memória da aplicação Dos parariam Que era uma coisa Absurda Com o trade-off De aumentar a possibilidade De conflitos Isto requer Que todos os valores De relações não guardadas Sejam imutáveis Daí aquele requisito Que os value types Têm obrigatoriamente Que ser imutáveis Ou seja Vocês podem alterar O valor Que está dentro da VBox E a STM E a STM Faz tracking De todas estas alterações Mas se alteram Diretamente o objeto Que lá está dentro Ela não tem forma De fazer tracking Portanto aquilo tem Tudo que ser Obrigatoriamente imutável Alterações só podem ocorrer Dentro de transações de escrita Porque esta STM Tem uma particularidade Que faz uma grande otimização Que para garantir a consistência Nas transações de escrita Ela tem que ir guardando Tudo o que foi lido Ao longo da transação Para garantir que Esses valores Ainda estão consistentes Com o estado real do mundo No momento em que a transação Acaba Quando há uma transação De leitura Essa informação Não é guardada Daí O improvement Performance Mas Se tivermos que fazer Se por acaso Quisermos fazer uma escrita Não temos forma De recuperar essa informação Daí aquelas limitações Dos modos Dos modos das transações Isto é só um pequenino esquema De como é que ele funciona Na prática Não é nada Particularmente complexo Tem um conjunto Daquelas V-boxes Na prática Uma V-box Daquelas por objeto Mais uma Por cada relação Cada relação Tem a sua própria E aquela V-box Guarda estes conjuntos De bodies Que tem lá dentro O estado real do objeto E que vocês Mantendo estas várias versões Aquilo consegue-vos garantir Consegue-vos garantir Opacidade Das transações E consegue andar para trás Tem uma série de Uma série Uma série de benefícios Em relação a outros sistemas A interação Com o MySQL Ou com o MariaDB Uma das Um dos principais roles Da base de dados Aqui no meio É que ela é usada Para sincronizar A STM Entre várias instâncias Ou seja Quando vocês alteram O estado do objeto Numa instância Tem que de alguma forma Invalidar O estado do objeto Em memória Nas outras instâncias Neste caso A base de dados É usada Para transmitir Essa informação E invalidar A caixa No outro lado Cada objeto de domínio É guardado Numa Numa linha Da base de dados Tal como Estariam à espera E as tabelas São organizadas Por hierarquia de classe Ou seja Se tem uma hierarquia Que tem um conjunto De subclasses A tabela vai ter O nome da superclasse Que está mais acima Isto aqui facilita Bastante Quando fazemos Uma relação Por exemplo Para uma classe abstrata Para não termos Que andar à procura Em várias tabelas diferentes Nem andar para ir Fazer joint Na prática O nome da tabela Vai ser Uma versão SQL Standard Do nome Java Da superclasse Aquilo depois Tem lá dentro Também um conjunto De tabelas FF$ Que tem Metadata Sobre a framework Em particular Que guardam As informações Sobre os objetos De domínio Para a framework Conseguir pegar Num identificador E recuperar o objeto E Sempre que possível O back-end Tenta mapear Diretamente Os tipos De Java Para os tipos De SQL Para tentar Fazer com que a performance Seja um pouquinho melhor E conseguir Conseguimos inclusivamente Fazer migrações De dados E operações Diretamente sobre o SQL Se bem que Essa parte É bastante desaconselhada O Artur Agora vai falar Aqui do Venom Não sei se alguém Tem alguma dúvida Força Pronto Esta parte Foi a ser um bocado mais dura Que é a parte Da persistência A nossa framework A nossa framework De persistência Tem As suas Curioridades Mas Permite-nos Ter um certo nível De consistência Que nos É agradável Só que é algo Algo complexo E que as pessoas Trabalham em Phoenix Tem que ter Tem que estar Aware Para perceber Porque é que certos Comportamentos ocorrem E já Muitas das vezes Nós metemos o pé Na árvore Estava-me esquecido Certas coisas Conforme viram Na arquitetura Há bocado O Penis Framework Era a parte de baixo É aquilo Que está entre Entre a base de dados E um mundo De Java Só que Em cima disso Estava uma coisa Chamada Ben E o Ben É essencialmente a nossa framework web É importante que o Phoenix Framework Seja agradável Trabalhar em aplicações web O que é que o Ben dá? O Ben Essencialmente Dá todas estas features Primeiro Deploy configuration Permite-vos Especificar Para aquela instância Qual é que é o nome O logotipo Etc Scheduling system Dá-vos Um sistema De scheduling Em que podem ter tarefas a correr Tarefas de crono Coisa desse género Uma camada de autenticação Configuração dos menus Nós temos uma abstração Sobre o sistema Em que dizemos Tudo é um menu E então Tudo tem que ter um modelo hierárquico Onde as coisas estão Dá-vos infraestrutura Para vocês Rapidamente fazerem módulos Peçazinhas que adicionam ao sistema Que expõe serviços REST Tem uma linguagem Perdão De acesso de controlo Que Permite que vocês tenham uma estabilidade muito grande De quem é que pode aceder A que funcionalidades A que Ações A que partes do vosso sistema é que podem ter Internacionalização Feming Tem uma camada nova Que ainda não está a ser muito utilizada De signaling Ou seja Os módulos não precisam de ser realmente dependentes um do outro Eles podem ter dependências implícitas Em que um diz Quando eu ouvir Há um utilizador ser criado Faço X E depois há outro módulo Que não sabe que o outro existe E diz Eu criei pessoas E esta camada Garante que tudo isto Está interligado em tempo de execução Tem Utilitários para indexação e procura de objetos Ou seja Vocês criam um objeto e dizem Este objeto é enriqueçado desta forma Então quando forem procurá-lo Não tem que percorrer Todos os objetos Vai logo buscar o objeto certo Tem uma framework nova Que introduzimos no 3.0 Que é a PutStrap Que significa essencialmente Que vocês fazem uma aplicação do zero Um módulo do zero Arranca o módulo pela primeira vez E ele dá-vos um conjunto de perguntas Que tem que responder Para pôr a vossa aplicação a funcionar De forma muito simples E este TransactionalIO É aquilo que o João já estava a falar Que são fecheiros Que são garantidos de forma transacional É uma framework Como nós vemos Também tem um inspector de domínio Que é o que o João estava a falar E algumas analytics de sistema Que permitem ver O que é que está a correr nas instâncias Nomeadamente Vamos ver Oi Isto é aquilo que eu estava a falar Permito-vos ver Um tema O logotipo O nome Os e-mails de suporte Para a aplicação Etc Também tem Este é o inspector Vocês podem ver Como é que tem aqui A questão do ID que o João estava a dizer Como é que tem aqui Em termos de discussão Veem qual é que a definição dele Está a correr Neste caso aqui estamos a olhar Como a cadeira É a programação avançada Primeira fase Isto é a viatura dela Tem aqui Algo muito interessante Que é A capacidade De Ver o que é que está a acontecer Neste momento A memória desta máquina Hip Non-hip Trades a correr Objetos Incluindo os objetos Que estão em caixa Cada uma das trevas Qual é que é a discussão Que está a acontecer delas Neste momento Incluindo Quais é que são os Os projetos de Fénix Que estão ligados Bibliotecas Qual é que é o estado Do vosso ambiente De execução Ou de testes E mais umas coisas A questão é Cada um dos módulos Beno Neste caso Beno Admin Estamos aqui a ver A gestão do sistema Que é essencialmente O Beno Admin Mas a parte da apresentação Vai ser Uma coisa destas Ou seja Se vocês quiserem meter aqui Outra tab Vocês só têm que fazer Mais um módulo É que tem o seu próprio Domínio Pode ligar a este Ou outros módulos E quando forem À parte De menus Dizem que querem instalar E que eu metê-lo aqui Ele aparece Estão a perceber? É isto que são os módulos É adicionar pecinhas Conforme se queira Ao sistema Outra Que estávamos a falar De scheduling Adicionam Tarefas para ocorrer Em certos intervalos E podem executar Uma coisa que é muito interessante E que é preciso Muitas vezes Que é correr tarefas Enquanto o sistema está ajustado Podem ver Mais informações sobre isso Na página 104 da Bíblia Mas eu tenho aqui Para vocês verem Isto é a parte de crono Em que vocês têm Cada uma das tarefas Em que podem Alterar o agendamento Ou correr imediatamente Temos aqui um interessante Que é Os dias de anos Das pessoas da DSI Que corre para nos avisar Quando as pessoas fazem erros E tem aqui Este exemplo Que é Na vossa aplicação Vocês metem Um caso de código Java Que é o compile run Ele está a correr a execução Para que é que isto é útil? Se vocês podem gerar fecheiros Ver logging Ver tudo o que quiserem Se precisarem de fazer estatísticas Listagens Espetam o código ali Correm E eles geram-vos o fecheiro Pronto Para vocês o utilizarem Conforme quiserem Estão a perceber? Isto é vos útil diariamente Ver o porto O que eu estava a dizer Como é que se instala as aplicações É este módulo Permite a instalação De outros módulos É um módulo integrador E todos os módulos São integrados Numa vista única De menus Isto é A vista menos Que eu estava a falar Em que aqui Se vocês forem ver Estas são as tabas Estão cá em cima Comunicação, estudante É o que acontece aqui Cada uma delas Vai ter Um grupo de acesso Neste caso aqui está Anyone Tem aqui a parte Em que podem instalar Outras aplicações E isto aqui está a armar Estou a perceber? E pronto E pronto Questões? Como é que funciona aquela parte Do código em execução? Eu sabia que esta parte Havia gente que ia gostar desta parte Eu já utilizei Mas não se construiu bem O que é que isto foi No dot No que vocês têm No dot Sim é preciso Isto foi adaptado desta parte O que acontece é Aquilo é possível É possível Em Java Eu acho que é da linha da Sun Não é da Java É assim Isto na prática O que faz É que desde o Java 6 Que é possível Programaticamente Compilar código Usando mesmo uma API pública Antes era Era exposição O que isto faz É que pega neste código Cria uma Cria a versão compilada Da classe Carrega a classe Dinamicamente E executa o método É É bastante simples Ah corre Sim então Por exemplo Em package Neste caso Como não tem nenhum package Ficava diretamente no root Por acaso Sem package Acho que não funciona Mas é por limitações de interface Não por limitações de Mas podem meter aquilo em qualquer package Aquilo é uma classe Que é carregada naquele momento Numa classe outra específica Para aquilo E é descartada E é descartada A classe é descartada Mas vocês Nos logs Conseguem ver O código correu Tem logs de execução de tudo E se criarem fecheiros Vamos aparecer aqui Os fecheiros criados Se vocês quiserem fazer um dump Dentro do CSV Vamos aparecer aqui O log de execução E o CSV Foi gerado A questão é Qualquer que seja a aplicação Ou seja O Fenix O Dot O Sotis Todos eles Têm necessidade de ter este tipo de coisas E isto são os utilitários Que são dados automaticamente pelo Ben O Ben também dá outras coisas Como o caso da autenticação Que é aquela camada que Eu não tenho que estar Para cada aplicação Estar a escrever esta Esta parte aqui De login e logout A parte engraçada É que com o portal O que acontece é Como esta parte é comum para todos O portal o que faz é Eu consigo ter Tudo A correr dentro da mesma instância Ou posso escolher partes Que queira ou não queira E meto-os uniformemente Na minha instalação Na próxima sessão O que é que é Ainda não sei Mas eu vou-vos avisar entretanto Onde é que é o sítio Onde devem ter Mas pronto Mas só vos quero dizer isto que é Isto só lá vai muito com Especialmente para os bolseiros Isto só lá vai muito com prática Porque muitas das coisas aqui Que nós fazemos Eu sei que a gente já faz por calmo Porque já temos conhecimento De como é que as coisas funcionam Esta tentativa da bíblia De fazer estas apresentações É uma tentativa de sistematizar isto Para ver se nós conseguimos Pôr isto para fora Para passar a outras pessoas Portanto Eu gostava que no futuro Quando vocês se utilizarem Dots Se utilizarem Fenix Se utilizarem estas coisas todas Têm dúvidas Perguntem-se Utilizem e-mail linguist Utilizem o e-mail do Fenix Edu Que é hello Fenix Edu.org O que vocês dizem O tweet Qualquer coisa Para falar connosco Porque nós queremos perceber Aquilo que falta Aquilo que nós vivemos De uma câmara de eco Que é o técnico Trabalhamos para o técnico Mas fazemos coisas Abstratas E portanto precisamos Ter outras experiências Para poder saber O que é que é realmente O que é que estamos a fazer certo ou não Ok?